Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, e olha só, vamos falar aqui de uma professora que ao lado do Lula, de Lula, fez mais um ataque às igrejas, aos evangélicos mais precisamente. E o que eu acho bonitinho, gente, é que o Lula, Lulita, diz ser o defensor das igrejas, fala em diálogo com as igrejas, porque o PT, segundo o Gleisi Hoffman, nos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo, só esqueceram de respeitar esses preceitos e respeitar os evangélicos. Bom, mas você vai entender já já, segura aí, vamos aqui ao comentário de abertura do nosso canal aqui. Deixa eu ver aqui, Marli Rodrigues, como é que você está, Marli? Espero que bem. Ela colocou risos, cancelou, aí risos, medo do povo, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, pesquisa frajuta, ela escreveu aqui, quer levar os brasileiros de bem pra mesma vala deste bandido ladrão? Vai esperando pra ver, ela escreveu aqui. No vídeo, alegando ameaça, PT cancela evento de estreia de campanha de Lula. A ameaça era o povo não ir, gente, foi por isso que cancelou. Bom, hoje, 16 de agosto de 2022, começa a corrida pela disputa eleitoral, as campanhas estão liberadas daqui pra frente, né? E também hoje é a posse do Moraes. Bom, feito esse resumo, uma coisa que a gente tem visto é a tentativa do PT desesperadamente em se aproximar dos evangélicos. Mas é como eu sempre falo pra vocês, gente. Ó, os caras defendem a causa, mas não atuam por elas. E aí é que está a grande diferença. Defender e atuar são duas coisas que não são... Ó o rolo que eu estou fazendo. Que não são a mesma coisa. São duas coisas que não são a mesma coisa. Vocês entenderam, né? Pois é. Nós já tivemos Lula, né? Falando que é melhor abrir um cinema, um boteco do que uma igreja. Fala dele, tá no YouTube. Se você duvida, tá no YouTube. Né? Só que desde 2019, quando eles perceberam a aproximação de Bolsonaro com o meio evangélico, o PT começou a se aboletar pro meio evangélico também. Inclusive, eles até chegaram a criar uns movimentos evangélicos, né? Por aí afora. Mas não deu muito certo, não. Movimentos cristãos, negócio... Só que de evangélico não tem nada. Porque quem se aboleta com esses comunistas não podem ser chamados de evangélicos. Afinal de contas, ser evangélico é você defender a sua fé. É você crer no que as escrituras dizem, seja você católico ou não. Agora, quando você defende um camarada, né? Um camarada como Lulita. O que esse camarada defende de fé? Nada. Defende o comunismo. O comunismo é anticristão. O comunismo é antireligião. O comunismo é anti a fé. Então, não tem como. Ou você é, ou você não é. Não dá pra você ser evangélico e defender um cara que defende tudo que é comum. Por exemplo, ser evangélico. Eu sou evangélico. Aí você, o que o evangélico, o que o católico faz? O evangélico católico, ele reza pra que as pessoas sejam libertas das drogas. Não é isso? Só que você vota num cara que quer liberar as drogas. Fica meio confuso. Eu sou católico, eu vou lá. A pessoa que é católica vai lá, faz a sua... Como é que chama, gente? Pega lá e, né? Ó, pro santo fulano de tal, se o senhor ajudar meu filho, meu marido a sair das drogas. Eu faço essa oferta, tal, lá, 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 né? Né? Enfim, faz aquele negócio lá no altar. Tudo direitinho. Quer dizer, mas aí você sai de lá, pediu pra o santo abençoar a tua vida, pra libertar o teu filho, pra, né? O cara vai na igreja, ora, senhor, liberta a minha família, liberta o meu vizinho que tá envolvido nas drogas, liberta os meus filhos que tá envolvido nas drogas, isso que é. Aí você sai da tua igreja, orou lá, saiu da igreja. Aí você vai... Eu vou votar no Lula. Pô, peraí, meu filho. Decide, cara. Ou você pede pra Deus libertar, ou você assume logo que você é lulista e quer droga pra tudo quanto é lado, pô. Não dá. Não dá pra você ser católico e evangélico e dizer assim, olha, Senhor, abençoa a vida, salva as vidas, e ao mesmo tempo você vota num cara que defende que o aborto é um negócio de saúde, que pode assassinar as crianças, não tem problema. Quer dizer, confuso um negócio desse. Não dá, né? São coisas que não batem, gente. São coisas... Você ora pra Deus acabar com a graça de Jesus, acaba com a violência, acaba com a violência, Deus abençoa. Você vai lá e faz o voto lá pro teu santo, ô meu santo, fulano de tal, diminuiu a violência. Aí você vai votar num cara que quer soltar a bandidagem. Aí o pior de tudo, pra acabar de completar, você fala assim, não, Senhor, é liberta as pessoas da prostituição, tira as pessoas da prostituição, você vai lá fazer lá, você vai lá, vai lá pro seu santo lá, santo fulano de tal, ô, é, ajuda, tira as pessoas da prostituição, tô fazendo aqui um negócio pra você aqui. Aí, ao mesmo tempo, tu vai votar num cara que quer permitir que uma criança de 12 anos de idade possa rodar a bolsinha e você, no pai, não pode falar nada. É um negócio meio complexo, não é não, gente? Bate as coisas, não bate. Ou você é ou você não é, cara, não tem como. Né? Nós tivemos a marcha da vadia, essa marcha da vadia foi organizada, as vadias foram organizadas por quem? Né? Então, ou você é ou não é. E eis que, é como eu falo, os caras defendem a causa lá, mas não atuam por ela. E a prova tá aqui, ó. Deixa eu ler pra você. Olha só que coisa interessante aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, pra você ver, ouvir aqui, ó. Intolerância. Professor ao lado de Lula diz que igrejas fazem parte de máfia nas periferias. Pronto. Tá vendo aí, você que às vezes aí se diz, ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou cristão. Tá sendo chamado aí, ó, de bandido. De bandido. Olha que ponto chegou a cabeça, uma professora, gente. Professora, em nome de uma ideologia, dizer que as igrejas, dizer que as igrejas são uma máfia. Aí eu te pergunto, como é que tu defende? Como é que tu diz que vota? Diz que é cristão, que é evangélico, que é... E vota numa turma dessa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição do vídeo. Tem chave fixe, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. Live política. Todos os sábados. Aqui na nossa live tem um grande diferencial. Você aí do outro lado é quem faz a live. Aqui a live é 100% interativa. Deixa eu ver. Oficialmente a campanha eleitoral em um público já cativo estudantes, professores e servidores da Universidade de São Paulo a quem pediu que não deixem de votar nas eleições de outubro. Aqui é o Lula na Universidade de São Paulo. Vamos lá. Bom, vamos pra matéria. Isso aqui foi só vocês terem uma ideia de onde Lula estava aqui, gente. É coisa maravilhosa, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, rapidinho. Peraí. Só aqui. 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 Ó. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, passou suas últimas horas antes de iniciar oficialmente a campanha eleitoral em um público já cativo. estudantes, professores e servidores da Universidade de São Paulo a quem pediu que não deixem de votar nas eleições de outubro. Eu havia pulado esse pedacinho do início. O evento foi organizado pela associação... Ó, presta atenção. O evento foi organizado pela associação de docentes, servidores e alunos da Universidade. Reuniu alguns milhares de pessoas no campus da Universidade em um movimento organizado pelas professoras Marilena Schaui e Hermínia Maricato. Durante o evento, a professora Hermínia Maricato fez uma citação negativa contra igrejas. Depois nós é quem somos intolerantes, né? Os truculentos, os ameaçadores. Depois somos nós, somos nós. O que será que ela falou, gente? Ela falou assim, parte das cidades sem Estado. E o que significa isso? Significa periferias violentas. Periferias dominadas pelo crime organizado. Periferias dominadas pela milícia que tem na produção de moradia. É um grande negócio. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia, disse a professora. Colocou a igreja ao lado do crime organizado no patamar das milícias criminosas. É isso que o PT tem para as igrejas, gente. Para os evangélicos. Somos comparados com milícias e criminosos. Os candidatos que disputaram as eleições de outubro podem pedir votos a partir desta terça-feira, que no caso é hoje. 16, com o início oficial das campanhas eleitorais. A partir deste momento, eles também estão autorizados a fazer propaganda na mídia impresso e na internet. O prazo para o registro das candidaturas encerrou na segunda-feira, 15. Tá aí a matéria, gente. Como é que um cristão, um evangélico, vota em alguém que pega e transforma a igreja numa máfia? Vindo de uma turma que fez o maior saque da história do país. Roubou o povo brasileiro. Fomentou ditaduras. O PT apoiou o Ortegas, o Daniel Ortegas, lá na Nicarágua agora. Fez o pôster no Twitter, bonitinho. Deu negativo, foi lá e tirou. Não tirou o apoio, tirou o pôster. Hoje o pessoal lá, ó. Um bispo foi preso. Rádios católicas estão sendo fechadas lá na Nicarágua. É isso, gente, que vem pro Brasil. Já estão começando a rotular as igrejas como máfia. O que é que você vai esperar, meu filho? Você é chamado de bandido também? Porque logo, logo vão dizer que fé é crime. Já chamam as igrejas de máfia. Né? Mas tudo bem. Vamos tocar o barco pra frente. Bom, vamos botar um valeu demais se você gostou aqui desse vídeo. Vamos pro comentário. Você vê, gente, é que ponto chegou o negócio. Uma professora, gente, uma educadora, se diz educadora. Onde está a tolerância religiosa dessa turma? Nós somos os intolerantes. Nós somos os neonazistas. Não é isso? Não é assim? Meire Aparecida. Olá, Meire. A ameaça é real. Ameaçava não tem ninguém. Ai, meu Deus do céu. Alegando ameaça, PT cancela evento de estreia de campanha de lua. Marcado, coraçãozinho. Augusto 123. A última que eles tiveram, tiveram até arrastão. Bandido justo dá nisso mesmo. Dá medo. Dá medo. Ai, ai, ai. Alegando ameaça, PT cancela evento de estreia de campanha de lua. Tá explicado aí, né, gente? Botão valeu demais, Marcado. Obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço, gente. Fui! Essa foi boa, mano.